Violência digital, assédio virtual, cyberbullying, são palavras modernas que descrevem uma conduta muito antiga e que existe desde que o homo sapiens surgiu na face da terra e é justamente o ato de infernizar a vida alheia. Só que ao invés de ser pessoalmente, atualmente é pela internet, especialmente pelas redes sociais. De acordo com dados publicados pela fundação CyberSmile, 60% dos usuários de internet e redes sociais por tabela, já sofreram algum tipo de cyberbullying. E é justamente para trazer um pouco mais de luz sobre esse assunto que o Papo Torto desse mês vai abordar a violência digital. Eu sou Gisele Silva Rumin e convido você para essa conversa que começa logo após a vinheta. Caso você tenha perdido o Papo Torto do início do ano sobre algoritmos, eu recomendo que eu recomendo fortemente que você dê pausa a esse vídeo e vá lá para assisti-lo. Isso porque o assunto referente a algoritmos está intimamente ligado ao cyberbullying. E por quê? Porque é muito simples. A intolerância às diferenças está cada vez mais alta na medida em que nós estamos nos reunindo em bolhas. Bem, não é preciso ser um gênio para saber que as redes sociais foram criadas a partir de algumas premissas. Primeiro, é preciso que o usuário se sinta bem dentro do seu ambiente. Segundo, que ele interaja com pessoas cada vez mais. E para isso é preciso criar um ambiente em que ele se sinta bem, que se sinta acolhido e que o incline a estar sempre postando conteúdos. E para isso foi inventado uma coisa chamada like. Os likes, eles nos dão a sensação de sermos benquistos, de termos opiniões relevantes, de sermos populares. E os algoritmos aumentam essa sensação porque eles trabalham incessantemente para nos entregar conteúdos que estejam alinhados aos nossos interesses. Até mesmo as pessoas indicadas como possíveis amigos virtuais são pessoas de perfis semelhantes aos nossos. O resultado é que a nossa visão de mundo fica muito impactada, porque nossas opiniões se tornam as melhores, as mais relevantes. E com isso, é claro, a intolerância àquilo que é diferente escala níveis estratosféricos. E é justamente da intolerância às diferenças que nasce o cyberbullying. A violência digital, ela assume diferentes formas. A mais comum é o assédio, que consiste em enviar mensagens depreciativas, ofensivas a pessoas ou grupo de pessoas, usando e-mail, redes sociais, aplicativos de mensagens. Existe o stalker tradicional, que usa a internet e as redes sociais para perseguir e monitorar pessoas. Existe a divulgação não consensual de vídeos e imagens íntimas. Existe a divulgação de montagens em imagens e vídeos depreciando pessoas. Também há violência digital quando há hackeamento de perfis nas redes sociais. O uso de fotos de terceiros para montar perfis falsos. Divulgação de dados pessoais. O uso de perfis falsos para asserdiar crianças. O cancelamento também é uma modalidade de violência digital, só que atinge figuras públicas ou produtores de conteúdo na internet, que emitem alguma opinião ou tomam alguma atitude considerada inadequada. E não se trata só de deixar de seguir a pessoa. Trata-se também de ir para as redes sociais fazer bastante comentários negativos, que acabam provocando aquilo que nós chamamos de linchamento virtual. Curtiu o conteúdo? Então não esqueça de nos ajudar com o engajamento. Se estiver nos escutando via podcast, compartilhe nas redes sociais e indique seus amigos. Se estiver nos vendo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário, indique seus amigos. O seu engajamento é fundamental para que o nosso canal cresça. Aí você me indaga. Nossa Gisele, mas o que podemos fazer diante desse cenário atual? Depende, né gente? Se você é essa pessoa de coração peludo, que sai pela internet da vida insultando pessoas, aproveitando-se do fato de estar atrás de uma tela, eu recomendo fortemente que você beba água e faça terapia. Porque se ninguém te disse antes, eu vou te dizer, você tem um sério problema de saúde mental. E não, você não está mitando em cima de pessoas por conta das suas tiradas fenomenais. Não, você está fazendo papel de tolo ou tola. E de quebra, você está cometendo um crime. Agora, se você está sendo vítima de violência digital, eu gostaria de te informar que a maioria dos estados brasileiros já tem divisões na polícia civil que cuidam de crimes praticados no ambiente virtual. Então, não aguente o ódio à violência. Denuncie. E caso você se sinta perdido, não saiba por onde começar, acesse o site da SaferNet, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. A SaferNet é uma associação sem fins lucrativos que atua dentro de todo o território brasileiro em parceria com os Ministérios Públicos e a Secretaria de Direitos Humanos da República. E, inclusive, eles disponibilizam um link para recepção de denúncias, que fornece até mesmo protocolo para que você acompanhe o processamento. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a todos vocês que chegaram até aqui comigo nesse vídeo. Um super beijo e até a próxima.